O POSCHECUP O POSCHECUP Bom pessoal, queria convidar vocês para conhecer o POSCHECUP interno, os comandos, tudo que a gente faz quando está guiando o carro. Então, vem conhecer comigo. Bom, entrando no carro aqui, basicamente se senta, tem uma alavanca de banco, que é só para facilitar a entrada do piloto, o banco é um banco de competição, você se apoia, tem uma marcação aqui no chão, que é a posição de guiar, uma posição sempre muito perto, pelo ângulo, volante também, fica fora para ajudar, tem essa trava aqui atrás. Entrava aqui, isso tudo é para facilitar a entrada, porque é tudo muito apertado aqui dentro. Basicamente, então no carro tem os cintos, nós temos esses canos, que são na geladeira, tem uma água gelada, que eu ligo numa camiseta minha interna, para refrigerar, e isso porque o carro aqui dentro chega a mais de 60 graus, depende do tempo aqui fora. Tem o Master Switch, você levanta e liga, isso é a chave geral do carro, é como se fosse a ignição do carro. Basicamente, aqui nós temos esse botão que é a Motec, que é a página aqui das informações que eu preciso ver, eu posso mudar isso conforme o treino ou corrida. Que é a ventilação, como um ar-condicionado, mas é só uma ventilação forçada, não é um porte de rua desmontado, ele é um porte que já sai para a competição, e essa ventilação é só uma ventilação para ter alguma ventilação aqui dentro do carro. Aqui é o farol, que é caso de emergência, é o cintor de incêndio que fica ali, ele já aciona automaticamente por esse sensor, mas num caso de emergência eu posso acioná-lo aqui. Desse lado, eu tenho o balanço de freio, o freio da frente fica mais potente na frente, por outro lado eu jogo o freio para trás, isso a gente usa muito em condições, se o freio da frente começa a travar, a gente volta um pouquinho para trás, e em caso de chuva a gente tem que equalizar mais o freio igual nas quatro rodas, porque senão trava muito a frente, o carro a gente sempre tenta deixar o máximo de freio na dianteira, que é a melhor eficiência do freio. Aqui é o botão de partida do carro, então aqui que depois de ligar esses dois botões, fecha por segurança e dá partida no carro. Aí vem toda a parte de volante. O volante aqui, basicamente, eu tenho o botão de rádio, que eu uso bastante para falar com o meu engenheiro durante a corrida, saber qual posição. Speed limit, ele pisca aqui no painel, que é uma velocidade controlada quando eu estou dentro do pitch, a gente é limitado a 60 km por hora. Aqui eu tenho um botão que é para eu beber água durante a corrida, tem um caninho de água que entra no meu capacete. O pisca do farol, o farol alto lá na frente, aqui eu tenho um botão que eu mudo também, as informações no meu display, depende do que eu quero ver. Eu tenho várias páginas com tempo de volta, temperatura, enfim, tem muita informação aqui. O câmbio é um câmbio sequencial, as marchas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tudo para trás. Na hora de reduzir, reduz empurrando para frente. Para cima, a gente não usa embreagem, o próprio carro corta o motor e a marcha sobe. Para descer, eu uso embreagem, o próprio carro já faz o ponto-ataco, que é botar o motor no giro e volta. Essa alavanca que eu puxo é só para liberar a marcha a ré. Em caso que eu saia da pista e eu precise manobrar o carro, a gente volta para o neutro, puxa isso aqui e vai para frente, eu engato a ré. Então basicamente é isso, para sair, puxa o volante, pendura. Espero que vocês tenham gostado, agora é classificação, vamos ver se eu consigo botar o carro na pole, vocês vão me acompanhar aqui dentro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho